Olá, meu nome é Luiz, eu sou biomédico, sou mestrando em genética aqui na USP e eu vou apresentar para vocês esse trabalho chamado biomarcadores e o câncer. Mas antes vamos pensar no que é um biomarcador, vocês sabem? Para ajudar vocês eu vou começar quebrando a palavra em duas. Bio a gente já sabe, né? É vida. Mas e marcador? O que é um marcador? Tipo um marcatexto? O que isso faz? Ele chama atenção para alguma coisa importante, não é? Um biomarcador então é algo que chama atenção para uma coisa importante relacionada à vida. Tipo uma mudança? Tipo uma doença? É exatamente. Um biomarcador chama atenção para uma mudança relacionada à vida. Mas sempre que o biomarcador está presente quer dizer que a gente tem uma doença? Não, não necessariamente. Enquanto cientistas, enquanto clínicos, médicos, biomédicos, enfermeiros, a gente tem que olhar para esse biomarcador e ser questionado por que ele está aparecendo ali. O que ele quer dizer? Que mudança que ele está sugerindo que aconteceu? Não está claro ainda? Vamos pensar num exemplo. A glicose. A glicose é um biomarcador de diabetes, né? A gente geralmente associa a alta glicose e diabetes. Só que a alta glicose sempre quer dizer que a pessoa tem diabetes? Não necessariamente, né? Se eu acabei de comer, a minha glicose provavelmente vai estar alta. Se eu jantei, se eu comi um brigadeiro, uma torta, um bolo, a glicose vai estar alta porque eu acabei de consumir um monte de açúcar, né? Açúcar em diversas formas diferentes que vão ser quebrados em glicose. Só que se passam 3, 4, 5 horas e a glicose continua alta, mesmo se eu não comi de novo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o açúcar que eu consumi não está sendo utilizado pelo meu corpo. Não está sendo guardado, não está sendo transformado em energia. E isso é diabetes, quando o nosso corpo não consegue utilizar o açúcar que a gente consome por algum motivo. Então, é isso. Um biomarcador, ele diz pra gente que aconteceu alguma coisa e, geralmente, a gente procura um biomarcador que nos diga com confiabilidade que uma doença está acontecendo ou está prestes a acontecer. Ok. Agora que a gente sabe o que é um biomarcador, o que são bons biomarcadores? Para começar, um bom biomarcador, ele precisa ser não invasivo. Então, para conseguir acessar esse biomarcador, eu preciso de uma facilidade. Eu preciso conseguir acessar esse biomarcador de maneira fácil e que não seja muito desagradável para o paciente. Tipo furando o dedo? Tipo tirando o sangue? Isso pode ser um pouco chatinho, mas não é tão desagradável. Depois de algumas horas, o desconforto passa, alguns minutos. Uma outra fonte não invasiva seria o quê? A urina. A urina, as fezes, são bons lugares para encontrar biomarcadores. O sêmen, talvez, o leite, a saliva. A saliva seria um ótimo lugar para encontrar um bom biomarcador. Então, essas são maneiras, esses são bons biomarcadores, biomarcadores que são encontrados de maneira não invasiva. Outra característica de um bom biomarcador é ele ser específico. Vamos pensar no marcatexto de novo. O marcatexto tem que chamar atenção para uma coisa importante do texto, não é? Tem que chamar atenção para alguma coisa que eu vou olhar ali e vou saber o que quer dizer. Só que se eu marcar o texto inteiro, isso não é interessante, né? Isso não é interessante porque ele não está contando uma coisa importante para a gente. Um bom biomarcador, ele precisa contar que uma coisa específica aconteceu. Se esse biomarcador acontece quando acontece A, quando acontece B, quando acontece C, quando acontece D, ele vai aparecer ali e eu não vou conseguir saber o que aconteceu. Então, isso não seria um bom biomarcador. Então, um bom biomarcador, ele precisa ser principalmente específico e confiável. Eu preciso saber que ele sempre vai aparecer quando aquela determinada circunstância acontecer e que ele vai acontecer sempre, tá? Todas as vezes que aquela circunstância aparecer e só quando aquela circunstância aparecer e não outras. Ele também precisa ser sensível a mudanças. Então, a gente sabe que a glicose é sensível à presença de diabetes, né? Quando a pessoa tem diabetes, a gente consegue ver isso na glicose. A pessoa come um pouco, come um pouco mais, come um pouco mais e a glicose aumenta, aumenta e aumenta e não diminui. Isso é sensibilidade. Vamos pensar no outro exemplo. Vamos pensar na cor da pele. A cor da pele muda quando a gente tem diabetes? Não, né? Geralmente não. A cor da pele muda quando o açúcar aumenta ou diminui? Também não. Imagino, seria bem estranho. Então, a cor da pele não é sensível às mudanças provocadas pela diabetes. Mas a cor da pele, ela muda se a gente sai no sol, não sai? Se a gente fica muito tempo exposto à luz solar? Então, a cor da pele é sensível à exposição à luz solar? Então, a cor da pele seria um bom biomarcador para indicar que a gente foi exposto à luz solar. Exatamente. Então, a gente tem diferentes biomarcadores para diferentes características. E eles precisam ser sensíveis a mudanças provocadas por essas características. E por último, seria interessante que esse biomarcador também fosse um alvo molecular, que o biomarcador fosse a causa dessa doença. Então, dessa maneira, o biomarcador mediria que a doença aconteceu e também seria o alvo para tratar essa doença. Todas as características precisam estar presentes para eu considerar um biomarcador? Não. Não necessariamente. São muitas características, não é? São características difíceis de conseguir obter. Então, não necessariamente todas as características precisam estar presentes. Mas quanto mais características presentes, melhor o biomarcador é. Quando a gente não tem todas as características, a gente usa o biomarcador que é menos pior. Mas seria interessante que ele tivesse todas as características. Antes de pensar em biomarcadores do câncer, vamos pensar no que é o câncer. O que é o câncer? O câncer é quando uma determinada célula passa a se comportar de maneira diferente de outras células. Ela passa a se comportar de uma maneira diferente da maneira como ela deveria se comportar e o corpo não consegue eliminar essa célula. Isso geralmente é um câncer. Então, a gente tem aqui um esqueminha para representar como é que isso acontece. Então, a gente tem células normais que passam por divisão no celular. Essas células normais, elas morrem, elas crescem, se reproduzem. Isso é um ciclo natural, né? Para a gente continuar saudável, para o nosso corpo continuar funcionando, a gente precisa que esse ciclo aconteça. Que as células cresçam, se dividam e morram. Durante esse processo, às vezes as células são expostas a agentes cancerígenos, agentes carcinogênicos. O que esses agentes fazem? Eles vão lá no DNA e mudam a sequência do DNA. Mudam de algum jeito a estrutura do nosso DNA. Isso é chamado mutação. O DNA, como a gente já sabe, ele é a receitinha para a síntese da célula. É a receitinha para a produção da célula, dos órgãos, dos indivíduos. E aí, quando a gente muda esse DNA, essa célula passa a ser uma coisa diferente. Isso é uma célula mutada, quando ela só cria alterações no seu material genético, tá? Ela passa a ser uma coisa diferente do que ela deveria ser. Geralmente, o nosso corpo consegue eliminar essa célula. Eles somem com a célula mutada, porque ela não é interessante. Só que, às vezes, essa célula, ela consegue evadir esse sistema. Ela consegue fugir do ataque que o corpo infringe a essas células. E aí, é quando acontece um tumor. Então, as células normais se dividem, mas as células cancerígenas também se dividem. E elas não morrem. O corpo não consegue matar essas células. E aí, elas começam a girar uma massa que tem uma função diferente da que aquele órgão devia ter. Ela começa a atrapalhar aquele órgão funcionar normalmente, tá? Então, tá. Agora a gente já sabe o que é um biomarcador, a gente sabe o que é câncer. Vamos juntar os dois. Bons biomarcadores no câncer. Existem diversos biomarcadores possíveis quando a gente está falando de câncer. Esses biomarcadores podem dizer coisas diferentes pra gente. E é isso que a gente faz dentro da universidade, tá? Uma das coisas que a gente faz. A gente procura biomarcadores no câncer, de doenças diferentes, que consigam dizer pra gente o que está acontecendo com aquele indivíduo, que mudanças aconteceram. Então, vamos olhar um exemplo de cada um. A gente tem biomarcadores de predisposição. O que é predisposição? É quando o indivíduo, ele está mais suscetível a desenvolver um determinado tipo de câncer. Tá. Vamos olhar um exemplo? A mutação de um gene que chama BRCA1. O que é o BRCA1? O BRCA1 é um gene que gera uma molécula que tem o mesmo nome. O gene é o BRCA1 e a molécula é o BRCA1. O BRCA1, ele faz parte de um complexo que ajuda a corrigir mutações no DNA. Olha que interessante. Então, essa molécula, ela participa de um complexo que vai lá e corrige o DNA quando ele sofre uma mutação. Quando a pessoa tem uma mutação no BRCA1, a proteína que esse BRCA1 gera, a molécula que esse BRCA1 gera, perde a sua função. Então, ela não consegue mais corrigir o DNA. Eu disse pra vocês ali no slide anterior que o câncer acontece quando o DNA sofre mutações e gera células diferentes. Quando a gente perde a função de correção do DNA, é mais provável que a gente tenha mais mutações, não é? Então, é mais provável que o câncer se desenvolva mais facilmente. Então, a mutação no BRCA1 indica a predisposição pra câncer, principalmente câncer de mama e de ovário. Um exemplo é a Angelina Dioli. Lembra que há alguns anos a Angelina Dioli retirou a mama, fez a retirada da mama, retirada presentiva. Por quê? Porque ela descobriu que ela tinha mutação nesse gene. Mais ou menos 85% das mulheres que têm essa mutação desenvolvem câncer de mama. Então, ela preferiu tirar a mama pra evitar desenvolver câncer. Uma outra possibilidade são biomarcadores de diagnóstico. O que são esses biomarcadores? São biomarcadores que dizem pra gente que aquele indivíduo tem o câncer. Um exemplo é o NMP22. Essa é uma proteína que ela é gerada pela bexiga quando tem câncer de bexiga. E essa proteína aparece na urina. E ela só aparece nesse contexto. Ela só aparece quando o indivíduo está com câncer de bexiga. Então, se a gente olha na urina e tem essa proteína aqui, a gente sabe que o indivíduo tem câncer de bexiga. Uma outra possibilidade são biomarcadores preditivos. O que isso quer dizer? São biomarcadores que vão dizer pra gente se aquele câncer vai responder a uma determinada terapia ou não. Então, a gente tem diversos cânceres diferentes e diversas terapias diferentes. Os biomarcadores preditivos vão dizer pra gente se aquele câncer vai responder a uma determinada terapia. Um exemplo é o HER2. O HER2 é uma molécula que é expressa na membrana da célula. Então, a célula está lá inteira e na membrana tem diversas moléculas que têm funções diferentes. O HER2 ajuda essa célula a crescer e a se dividir. Quando tem muito HER2, o câncer cresce bastante rápido. Só que o HER2 também é um alvo molecular. Lembra que eu falei que os biomarcadores também podem ser alvos moleculares? Então, quando a gente vê que existe um alto nível de HER2, a gente sabe que se a gente atacar esse HER2, esse câncer vai parar de crescer. Ou ele vai se estabilizar, vai diminuir. Então, o alto nível de HER2 indica que esse câncer vai responder a terapia contra o HER2. Um outro biomarcador que a gente tem, que é bastante conhecido, é o PSA. O PSA é o antígeno prostático específico. Nossa, que nome difícil. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o PSA é uma proteína que vai aparecer só na próstata. O antígeno prostático específico. Só aparece na próstata. E a próstata é um órgão bem fechadinho. Então, esse PSA é produzido e ele fica ali dentro. Quando a próstata passa por alguma mudança, por uma inflamação, por câncer, esse órgão deixa de ser tão fechadinho assim. Ele passa a ser mais irrigado. E aí, esse PSA consegue ir para a corrente sanguínea. Então, quando a gente vê que o PSA está na corrente sanguínea, quer dizer que alguma coisa aconteceu na próstata. Por isso, ele é um bom biomarcador de rastreamento. Então, eu vou lá fazer exame todo ano e eu olho se o PSA está aparecendo no sangue. Quando o PSA começa a aparecer no sangue, quer dizer que alguma coisa aconteceu na próstata. Então, eu tenho que ir lá ver se tem alguma coisa, se tem um câncer se desenvolvendo. Ele também é um biomarcador de monitoramento. Então, eu posso acompanhar o nível de PSA no sangue durante o tratamento do paciente que tem câncer. Que aí, esse nível de PSA vai dizer para a gente se a doença está respondendo bem ou está respondendo mal. Sempre que o PSA aumenta, quer dizer que tem alguma coisa acontecendo ali. Então, a gente vai monitorando através do PSA. E também é um biomarcador de recidiva. Por quê? Porque sempre que o câncer volta a aparecer, o PSA também volta a aparecer. Então, a gente tem o PSA alto ali, quer dizer que o paciente tem alguma coisa diferente acontecendo. A gente trata e o PSA diminui. Eu continuo olhando ali se o PSA está aparecendo. Tratei o câncer, o PSA diminuiu. Se o PSA volta a aumentar, quer dizer que alguma coisa aconteceu de novo. Provavelmente, o câncer voltou. Por isso que é chamado de recidiva. Porque aconteceu uma recidiva do câncer. O câncer voltou. Então, o PSA é um bom biomarcador que aparece, que dá para ser utilizado com diferentes funções. Por último, a gente também tem o biomarcador de prognóstico. Nossa, que palavra estranha. O que isso quer dizer? Prognóstico quer dizer como o câncer vai se desenvolver. Se eu tenho um prognóstico bom, quer dizer que o câncer vai se desenvolver de um jeito bom para o paciente. Se eu tenho um prognóstico ruim, quer dizer que o câncer vai se desenvolver de um jeito ruim para o paciente. Então, o prognóstico, ele nos diz se o câncer vai ser mais invasivo, se ele vai ser mais grave, se ele vai ser mais debilitante para o paciente ou não. Se ele vai crescer menos, se ele vai ser mais controlado, se ele vai ser tratado de um jeito mais fácil. Um exemplo disso são os receptores hormonais na mama. Então, a mama tem diversos receptores hormonais. Principalmente para estrógenos, né? Que são os hormônios que são produzidos principalmente por mulheres. E é isso que acontece. Dependendo da quantidade desses receptores na mama, no câncer de mama, a gente sabe se ele vai se desenvolver bem ou se ele vai se desenvolver mal. Se ele vai ser mais ou menos agressivo, tá? Então, é basicamente isso. O que a gente faz aqui na universidade é tentar encontrar esses novos biomarcadores. Biomarcadores que digam para a gente, de uma maneira mais específica e confiável, o que está acontecendo com o câncer. Por hoje, é só isso que eu tenho que dizer para vocês. Eu agradeço pela atenção. Meu nome é Luiz, faço mestrado aqui na USP. E vocês podem entrar em contato comigo através desse e-mail, caso vocês queiram tirar alguma dúvida. Se vocês querem saber mais sobre biomarcadores, querem saber o que um biomédico faz, querem saber o que alguém que estuda genética faz, vocês podem entrar em contato comigo se tiverem mais alguma dúvida também. E não esqueçam de responder as perguntinhas que eu vou deixar, tá? Abraço!